Este foi o lixo que eu e o Nude Silva apanharmos durante esta manhã. O objetivo desta ação é mostrar que o grande barco do lixo é oriundo dos barcos de pesca. Temos aqui redes, garrafas, temos aqui mais material oriundo da pesca. Isto é tudo material não biodegradável, demora centenas de anos a desfazer. Por isso que estas plavias do esferovite, basicamente vão-se desfazê-los. E os peixes vão comendo estas peixes de esferovite. E muitas vezes morrem, quer seja por ingerir um esferovite ou outro material não biodegradável, quer ser por ingerir um preso nas redes. Por isso, quando as pessoas se queixam que não há peixe ou que o peixe está a carne, os principais responsáveis por esta situação sobre nós, mandamos isto tudo ao mar e o mar depois de volta. Depois conseguimos encontrar aqui também outro tipo de lixo que eu vou mostrar. Portanto, por exemplo, esta boiazinha da passagem de ano na Nazaré, não sei que passagem de ano é que deve ter sido, mas considerando que estamos em Novembro, pelo menos há onze meses, que esta boia anda a flutuar no mar. Peço desculpa. Portanto, esta boiazinha, gentilmente criada pela Alcatel Ocinte. Obrigado, Alcatel. E depois temos aqui garrafas. E infelizmente temos aqui um saco de lixo, já cheio, que nós apanhámos tal e igual como está. Ficou aqui desde a última recolha de lixo, da última limpeza, mas como não foi recolhido da praia acabou por ser espalhado outra vez pelo mar e nós temos que seguir que este tipo de situações não voltem a acontecer.